A Amazon finalmente lançou por aqui a Alexa, sua assistente virtual e dispositivo alto-falante inteligente. Nos Estados Unidos, os produtos são extremamente populares, e mais de 25% da população tem um desse em casa. O aparelho recebe comandos de voz em português para tocar músicas, realizar pesquisas na internet e se comunicar com outros dispositivos residenciais conectados à rede Wi-Fi, como sistemas de iluminação, cafeteiras, fechaduras inteligentes e câmeras de segurança. Mas como esses smart speakers funcionam? Os aparelhos são compostos de três partes centrais. Um microfone, para ouvir os comandos, uma caixa de som, para responder o que foi dito, e uma inteligência artificial, para interpretar os comandos e respondê-los. Os principais concorrentes da Amazon são o Google, com o Google Home, e a Apple, com o HomePod. Na verdade, o maior concorrente deles tá aí na sua mão. Mas me diz uma coisa, você costuma falar em voz alta e pedir coisas pro seu telefone? Segundo números do Google, português é a segunda língua mais usada para dar comandos de voz aos celulares. As caixas de som falam por si mesmas, mas é quando se conectam com o resto da casa que a vida cotidiana se transforma. Casas inteligentes existem há muito tempo. O problema é que a automação de residências nunca funcionou muito bem. Custava muito caro e os controles eram muito complexos, além de muitos controles. Agora, você tem apenas um. O cotidiano, numa casa inteligente, será lentamente transformado. Não custa lembrar, esses assistentes não funcionam apenas por comando de voz. Essa é apenas uma interface. É possível programar para que elas recebam a localização GPS do seu celular e, por ser verão, ligar o ar-condicionado 15 minutos antes e acender as lâmpadas no momento da sua chegada. Conforme as 10 horas se aproximam e a novela chega ao fim, a iluminação vai lentamente reduzindo, se tornando mais alaranjada e, assim, convidando ao sono. Na madrugada, um sensor de movimento ilumina o caminho até o banheiro. Mais da metade das residências americanas já tem uma caixa de som inteligente. É o jeito de começar e de se habituar a conversar com máquinas. Mesmo que, por enquanto, seja apenas pedindo música. Vale lembrar que já tem um tempo que esses aparelhos são alvo de críticas que giram em torno da privacidade dos usuários, já que pessoas são contratadas para ouvir as gravações registradas e transcrevê-las, como forma de aprimorar o reconhecimento de fala da inteligência artificial dos dispositivos. Isso não é boato. As empresas confirmaram a informação, mas esclareceram que as gravações escutadas são selecionadas aleatoriamente em um grupo pequeno de usuários, e que tudo isso tá escrito lá nos termos de uso. Sabe aquele? Que ninguém lê? Pois é. A verdade é que, gostando ou não, a era das casas inteligentes está só começando, e cada vez mais dispositivos e objetos estarão conectados em rede, automatizando processos do cotidiano com base na tecnologia da internet e das coisas. A questão é, quando você vai se render a um assistente virtual? Esse foi Laboratório 2000. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, e até a próxima.